Um projeto de apicultura que está mudando a vida da comunidade indígena Vassu-Cocal, localizado em Joaquim Gomes, interior de Alagoas. Foram colhidos nessa primeira colmeia 250 quilos de mel. Essa safra vai até abril de 2010 e a expectativa é totalizar 2 mil quilos de mel na safra. A Companhia Nacional de Abastecimento Conab já se comprometeu a comprar a produção que será inserida na merenda escolar do município. Ao todo, o projeto possui 105 colmeias, cada qual com 40 mil abelhas. O mel, a cera, o própolis, o pólen, o veneno e a geleia real. São produtos das abelhas que a gente ganha alguma coisa com isso. O mel produzido na aldeia não tem pragas. É um mel limpo, 100% orgânico. Agora nós só estamos tendo uma dificuldade e até agora não foi criada a casa do mel. Nós temos que construir a casa do mel para desenvolver o projeto e também comprar uma máquina que tem que espremer o mel para fazer a embalagem dele para comercializar. O diferencial da comunidade que possibilitou o enquadramento no Pronafloresta foi a forma de como eles, os índios, exploram a natureza de forma mais natural e menos degradante, sem utilização de produtos agroquímicos. A gente estava com dificuldade para fiscalizar as matas. Então as abelhas hoje fazem esse trabalho. Se você der uma olhada na mata, você vê que ela está fechada. As pessoas estão parando de mexer. Uma outra coisa também, que as abelhas são responsáveis por 70% da polinização de nossas matas. Dos agentes polinizadores, a abelha é quem mais poliniza. Então ele é um projeto que a gente tem certeza que ele vai ser muito lucrativo na aldeia e está sendo pioneiro e livre de Alagoas. Para a gente, parece que foi um caminho que abriu, que foi Deus que abriu ele para dar essa assistência tão boa para nós. A gente tem um projeto que abriu ele para dar essa assistência tão boa para nós. A gente tem um projeto que abriu ele para dar essa assistência tão boa para nós.